Agora vamos conhecer o tempo que as coisas demoram para se decompor no nosso ambiente. Vamos começar. Decomposição de restos orgânicos. Restos orgânicos, para quem não sabe, Lúcio, é o quê? Restos de comida? Restos de comida, de maneira geral, frutas, verduras, esses materiais, assim, podem ser muito bem aproveitados para você fazer a compostagem na sua casa e ter um belo vaso, né, nutrido. Então, assim, é muito comum. Até uma curiosidade, na casa dos meus pais, existe uma alcerola que tem a idade da casa e desde o início ela tem tudo que é resto de alimento que pode ser colocado ali no canteirinho, ela é introduzida lá, essa compostagem lá. As plantinhas gostam, né? Sim, sim. Agora, se eu jogar no lixo comum, ela vai demorar? De dois a doze meses, porque é biodegradável, né, neste caso aqui. Então, é um tipo de resíduo, assim, que não é legal pôr no lixo, né, porque você aumenta o volume, mas de maneira geral é de baixo risco. Dissolve logo, mas é o que cria o fedozão, né? Sim, sim. É, tem que lembrar disso. Vamos lá para o próximo, o papel, como a gente está falando aí. Peguei o papel, joguei no lixo comum. No lixo comum, sem segregar. E o papel demora de três a seis meses, assim, no ambiente natural, né? E é um dos materiais que mais podem ser empregados em outras atividades, né? O papel é fácil, como mostrou a matéria, você conseguir usar ele em casa, as escolas. Posso fazer um origami. Sim, sim, sim. Posso reciclar como a gente fez o bloquinho. Sim, você pode fazer diversas coisas, né? Inclusive, com vários tipos de papel que você tem hoje em dia, né? Usar o verso do papel. E é uma coisa interessante, porque o papel dos resíduos, hoje em dia, é o que cada vez mais vai ser menos usado. Ao direito da tecnologia. Não é só no Brasil em si, né? Então, assim, ele existe em grande quantidade como resíduo, mas a tendência, assim, ao longo dos anos, é que cada vez menos tem resíduo de papel. A digitalização das coisas, né? Ok, pode continuar? Ai, chiclete. Eu tenho uma dúvida onde que eu jogo chiclete, gente? Porque falam que se jogar na rua, não pode. Já falaram pra mim que se jogar no asfalto, vira asfalto. É mentira isso, não é? Eu já ouvi dizer que o sol faz o chiclete virar asfalto. Ai, joga no asfalto. Ai, vai lá o passarinho, come, morre o passarinho. Não pode. O chiclete, o principal vilão, são pra animais, né? Isso. Animais, pássaros, o principal... Então, joga o chiclete no lixo? No lixo comum. Lixo comum. De maneira prática, no lixo comum. Tá, embrulha no papelzinho, joga. Nada de pôr debaixo da mesa. É, por favor, colo lá na mesa do amiguinho, também não, viu? Porque não ele vai ficar cinco anos lá pra se decompor e vai virar uma nojeira. Ok? Pode passar? Metal. Metal. Hum! Então, metal, quando a gente fala de resíduo de metal, normalmente vem a latinha na mente, né? Na cabeça, é. Essa a gente pode ficar tranquilo. Você pode pôr no lixo comum que alguém vai aproveitar ela. Rapidinho ela some. É, mas aí a gente tem outros metais que a gente passa despercebido. Por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, o celular, a bateria do celular, o carregador do celular. Tem que devolver nas lojas onde a gente compra esse tipo de coisa? É, segundo a nova política de resíduos sólidos, o certo era você levar, né, quem te vendeu que ele teria por obrigação legal fazer essa degeneração reversa, né? Tá. Então, assim, tem muito material essencial, fundamental para a reciclagem, principalmente pilhas, no caso, né? E bastante tóxico, né? Perfeito. Não jogue, então, as pilhas no lixo. Vai lá no lugar certinho. Próximo, o vidro que a gente estava conversando, né? Aí me assusta quando eu vejo um negócio desse, 4 mil anos, né? Isso que a gente está passando é se você jogar ele e deixar ele na natureza, ele vai ficar 4 mil anos. O vidro, ele é uma das coisas que as empresas estão reutilizando? Então, o grande problema da reutilizar o vidro é o custo de lavagem disso. Envolve água, envolve insumos. Isso para a indústria custa muito caro. Mas se a gente parar, é o que a gente comentou na parte inicial, como ele demora muito para se degradar, é um dos que mais se acumulam. Porém, ele é inerte em si. Por mais que ele se acumule, ele não libera muita coisa no ambiente em si. Então, o vidro, assim, é o que eu mais sou apaixonado pelo vidro, porque a sílica é da areia. A areia você tem como você quiser. Você pode usar infinitas vezes o vidro tranquilamente. Então, sempre que tiver que optar, é o vidro. Até pica a dica, refrigerantes envasados em vidro são quimicamente mais saborosos. Isso é comprovado. Verdade, a famosa KS. Exatamente. Não era mais gostosa? Não era mais gostosa. Vamos lá, próxima. Óleo e materiais de construção civil, que é o nosso último. É um tempo indeterminado, é isso? É bom a gente separar óleos de petróleo e óleos de biomassa. Óleo de cozinha, vegetais. Os óleos de vegetais, normalmente, são mais fáceis de ser biodegradável. Tá, se levar no lugar certo também. Se levar no lugar certo, né? Perfeito. Hoje, já se tem vários pontos de coleta, alguns mercados já praticam isso, inclusive dá algum benefício de alguma troca, né? Então, assim, a dica bem prática. Usa aquela embalagem do almacente, usa aquela embalagem... Às vezes tem algumas garrafas de leite, que é em plástico, você pode utilizar ela, vai, estoca isso... E leva nesse lugar. Põe num recipiente legal, põe no seu carro, não vai vazar, não vai cheirar, né? Assim que você sair ou for no mercado, você vai ter que repor, já entrega. Isso eu faço, se eu faço bonitinho, isso é encher ou põe no carro, pra você não esquecer. E no caso dos óleos minerais de petróleo, este realmente é deixar no posto, é deixar na oficina, que lá tem a destinação adequada. Agora, material de construção? Isso, material de construção. Existem diversos materiais de construção, né? Então, tem desde cabos, conduítos que são de plásticos, né? Mas o material grosseiro em si, eles são inértices, relativamente inértices. Então, você vai ter aí, vai passar anos e ele vai estar inerte no ambiente, né? Certo. Inclusive, Rio Preto é modelo de coleta. Existem os pontos de coleta, de construção civil, existe a usina de reciclagem de material. Não pode apegar o resto lá da caçambona e jogar no rio. Exatamente. Esse é o problema de disposição inadequada. Então, assim, quando você caminha pra periferia, principalmente, é comum você ver, jogar o resíduo civil. Não, pode. Na hora que você contratar a caçamba, tem que ver certinho onde vai ser a destinação disso. E é perfeitamente utilizado, né?